É preciso que a gente atualize esse projeto que foi aprovado através de um outro projeto que está tramitando aqui no Senado Federal, que é a Casa Revisora. Portanto, esse projeto que foi aprovado vai à sanção presidencial e esse outro projeto que está tramitando vai ser o projeto para complementar, se for o caso, o projeto que foi aprovado já na Câmara dos Deputados. O senador Paim entregou o projeto agora. É preciso que a comissão paute o projeto na comissão, aprove ou rejeite o projeto e encaminhe ao plenário. Chegando ao plenário, eu tenho o compromisso de pautá-lo de imediato.